O que mais pode um homem querer, se já tem de tudo o que é vida? Você trouxe a paz, o descanso, um jeito tão manso de se entregar Você ocupa a minha cabeça e nada adianta me distanciar Se a poça do meu pensamento, a todo momento com seu doce olhar Há sempre um brilho novo em seu olhar, seu beijo me incendeia e faz querer Me abraça diferente e faz nascer outra semente O sol se foi ciumento por deixar o amor maravilhoso a noite ter E aparece mais cedo para ver nós dois contentes Você é o começo de tudo O sol que me acorda ao café da manhã Traz na boca esse gosto que eu gosto De fruta madura, cereja e maçã Traz os braços junto ao embaraço Se enrosca em meu corpo e me faz delirar Vem com tudo tão certo e medido E eu não consigo sair do lugar Há sempre um brilho novo em seu olhar, seu beijo me incendeia e faz querer Me abraça diferente e faz nascer outra semente O sol se foi ciumento por deixar o amor maravilhoso a noite ter E aparece mais ciumento por deixar o amor maravilhoso a noite ter E aparece mais cedo para ver nós dois contentes Há sempre um brilho novo em seu olhar, seu beijo me incendeia e faz querer Me abraça diferente e abraça diferente e faz nascer outra semente O sol se foi ciumento por deixar o amor maravilhoso a noite ter E aparece mais ciumento por deixar o amor maravilhoso a noite ter E aparece mais cedo para ver nós dois contentes E aparece mais cedo para ver nósनamos E aparece mais cedo para ver os παres sieht coisasысacais Caso na minha casca E aparece mais cedo para ver os患osos a donar E aparece mais cedo aos tapar E aparece mais cedo para ver nós E aparece mais cedo e